Olá malta, sou o Henrique e hoje eu vos apresento um combate entre dois monstros da mitologia grega e um monstro da mitologia grega Hercules contra a Medusa A Medusa é um monstro que tem cobras em vez de querer Vou mostrar uma imagem dela Outra parte de um duelo Esse vídeo vai cometer um duelo Com batte E acabou, Medusa morreu, Medusa morreu, os monstros nunca ganham, ou o mau nunca ganham, mas os monstros nunca ganham sempre, lembre-se isto, não sei quando isto, esquecei-se que eu disse, e eu disse também só para ti um polícia greca, e apenas em Hollywood, ou então, preciso de correr mal, a fugir de um Tyrannosaurus Rex, que sim eu queria um dinossauro.